Fadiga, dor de cabeça, dores nas articulações, perda de olfato e paladar, insônia, perda de memória, queda de cabelo. Estas são só algumas das muitas queixas de pessoas que venceram a Covid-19, mas até hoje não se sentem curadas. É o que já está sendo chamado de síndrome pós-Covid ou Covid-prolongada. Para saber o que a comunidade médica e científica estão descobrindo a respeito dessa relação entre esses sintomas e a Covid-19, eu fiz uma série de entrevistas com médicos de diferentes áreas. Lembre-se que quanto mais informação a gente tiver, melhor vai poder combater essa doença. Olá, eu sou a Luciana Liviero, bem-vindos ao canal e bem-vindos a mais um vídeo sobre a síndrome pós-Covid ou a Covid-longa. Nós já tratamos aqui de diversos sintomas das principais sequelas da Covid-19. Você pode conferir na playlist que eu vou deixar aqui em cima. O vídeo de hoje é para dar uma visão geral do problema. Nós vamos falar sobre os impactos no sistema de saúde brasileira desses sintomas todos, dessas sequelas todas. Será que nós temos hospitais, médicos suficientes, estrutura suficiente para dar conta da demanda que está chegando por aí? Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui, tenho o prazer de receber, a doutora Marileia Souza, ela que é gastroenterologista e tem estudado muito esse assunto, vai dar essa visão geral para a gente. Doutora Marileia, muitíssimo obrigada por ter aceito aqui o nosso convite. Oi, Luciana, quem agradece sou eu, que é um importante canal para divulgação e para ajudar a população no entendimento de como você falou, dessa difícil situação, tá? Doutora Marileia, é um desafio enorme que não só o Brasil, mas o mundo deve enfrentar, porque as sequelas da Covid-19, e eu imagino que a gente ainda esteja aprendendo muita coisa também sobre isso, em se tratando de Covid-19, mas elas são muito extensas, são multidisciplinares, o desafio é imenso. Não tenha dúvida, Luciana, é um grande desafio, e como você falou, é um vírus novo, é uma doença nova, cada dia aparece uma novidade, e a gente precisa tratar com muito cuidado e enfrentar, não tem outra alternativa. Então, na realidade, o Covid-19 é um distúrbio de longa duração, causada pelo SARS-CoV-2, que é o vírus que causa o Covid-19. E só para você ter uma ideia, um estudo que foi feito na Inglaterra, por uma equipe de um neurocientista, ele identificou 205 sintomas relacionados ao Covid-19. Imagine aí, 205 sintomas. Então, no início, lá atrás, quando começou a pandemia do Covid, a ideia de se pensar em uma condição crônica relacionada ao Covid foi esquecida naquele início, e não é porque não se pensou, é porque naquele momento, todo mundo estava no desespero e no desafio de tratar a Covid aguda. Mas, pouco tempo depois, essa ideia esquecida da cronificação de um Covid voltou à tona e se tornou um problema de saúde pública mundial. O Brasil está preparado para enfrentar a Covid longa e os problemas todos que vêm por aí? Algum movimento está sendo feito nesse sentido, doutora? Olha só, qual é a preocupação maior nossa? A gente já tinha um sistema de saúde com muitas deficiências, que todos nós sabemos de acesso, de ofertas de serviços em todas as áreas. De repente, você vem com uma pandemia que traz uma sequela, o que chamamos de Covid longo, em que você vai ter doentes novos, como a gente fala, invadindo um sistema que não existia. Então, essa população nova, num montante de gente, porque é uma pandemia que invade um sistema que já tinha uma deficiência para a oferta de serviços, e no momento em que a curva dessa pandemia dos quadros agudos ainda continua alta, então é um grande problema para que a gente consiga atender de forma adequada, estruturar os serviços, para que essa população não fique desassistida. Então, na realidade, a gente tem algumas iniciativas, sim, tem algumas iniciativas principalmente ligadas a hospitais universitários, que estão montando ambulatórios para seguimento dos pacientes pós-Covid. Lembrando que em janeiro, agora, de 2021, a OMS, ela deu uma orientação para que os pacientes pós-Covid fossem seguidos, já entendendo essa condição crônica. Então, alguns ambulatórios aqui na Bahia, no Piauí, no Rio, São Paulo, mas, assim, ainda é muito pouco, e estão localizados basicamente nas grandes capitais, e a Covid, ela atinge a população como um todo, independente de ser capital ou interior. A gente tem alguns serviços como privados também investindo. Temos aqui uma fundação, por exemplo, aqui em Salvador, que ela atende ao serviço público e privado, e, recentemente, ela montou uma estrutura para atendimento aos pacientes de Covid longo, que é a Fundação José Silveira. Então, assim, a gente tem algumas iniciativas, sim, mas ainda é muito pouco em relação à quantidade de pessoas que estão sofrendo com esse tipo de acometimento, Luciana. E estamos atrasados, né, porque as pessoas já estão com esses sintomas, já estão com essas sequelas, e muitas delas não procuram ajuda médica, primeiro porque os hospitais estão lotados de Covid, as pessoas têm medo de ir a um hospital, e os profissionais também não têm tempo para se dedicar a isso, enquanto tem gente morrendo diariamente, né, doutora? É um problema sério. Quais são, falando assim, as principais disciplinas que devem estar envolvidas? Bom, 205 sintomas, eu acho que isso mostra aí para a gente o quadro amplo, né? Olha só, até mesmo de preparo, as próprias equipes multidisciplinares, multidisciplinares que também não conheciam essa nova categoria de Covid, que a gente, Covid longa, que a gente está aqui divulgando maciçamente, fazendo essas campanhas, elas também precisam ser preparadas para atender esse paciente. Então, a gente tem, desde o médico, nas diversas especialidades, como infectologia, pneumologia, cardiologia, e outras especialidades, porque essa síndrome pós-Covid atinge multissistêmica, multi-órgãos, então, envolvem diversas especialidades, e as especialidades não médicas, como fisioterapia, que é fundamental, psicologia, nutrição, terapia ocupacional, assistente social, então, envolve uma gama de profissionais que precisam estar trabalhando em linha, que essa é a dificuldade, você tem que fazer um sistema coordenado, não pode ser solto, o paciente não pode ir hoje no pneu, e amanhã eu vou para um físico, tem que ter uma linha de cuidado para que esse paciente possa ser melhor acompanhado e tratado diante de uma síndrome e de manifestações tão esquisitas e inusitadas. E isso dá parte dos próprios médicos, né, doutora, de identificar problemas isolados como parte de um todo em consequência da Covid-19, né? E no momento de acesso, como você bem falou, muitos pacientes, eles não estão querendo ir para os consultórios por medo, porque está cheio, então, assim, o que é que vai acontecer? O mais importante é que quando o médico atende um paciente, aquela queixa seja valorizada. E pela história clínica, uma boa história clínica, que a gente chama de anamnese, avaliando o paciente, entendendo se ele já teve Covid, porque você perguntar se ele teve Covid, você pensar, pelo menos pensar, será que não pode ser um sintoma do Covid longo? Porque também as outras doenças não desapareceram, então veja o desafio, você entender que é... Diga, pois não. Desculpa, doutora, a pessoa muitas vezes nem sabe que teve a Covid, porque foi assintomática e não testamos no Brasil. Olha só, Luciana, um grande problema é que os estudos mostram uma prevalência de 12,37% em adultos e... Não, 13,47% em adultos e 9,8% em crianças. Nisso, os pacientes, um estudo feito com 20 mil pessoas de um dos pacientes testados positivos. Quando a gente fala no Brasil, onde a gente não teve testes suficientes ou então os assintomáticos ou então saiu da janela em que o teste consiga dar o resultado, porque você tem um período em que o teste consegue dar o resultado. Imagine um montante de pessoas que estão acometidas com o Covid longo e que a gente não está conseguindo computar. Porque se você fizer um comparativo, vamos dizer, 10% em média para o mundo todo, a gente tem mais 170 milhões de pessoas acometidas com o Covid do mundo testadas. Então, vamos pensar nos não testados e nos assintomáticos. Então, é um volume absurdo. Doutora, tem gente correndo risco de vida, né? Porque pode ter problemas. A gente viu casos, inclusive, que são ligados à Covid-19 de pessoas que tiveram depois da Covid AVC, infarto, ou seja, problemas que estavam ali e que a pessoa, por não fazer os exames, não sabia que tinha. O que os médicos têm recomendado? O que seria interessante as pessoas procurarem fazer para se prevenir de algum problema grave pós-Covid que possa levar a um agravamento da saúde delas? Olha só, agora tem um outro desafio que é você, a cada especialidade médica organizar protocolos para atendimento dos pacientes nos diversos sintomas. Então, o paciente com sintoma cardiovascular, quais são os protocolos, que tipo de exame ele vai ter que fazer, que tipo de seguimento pós esse exame ele vai ter que fazer, um paciente com um comprometimento mais pulmonar, quais são os exames de base que ele vai fazer, ele chegou no seu consultório hoje, tive Covid, mas eu estou cursando com muita falta de ar, com muita dispineia, estou com muito cansaço, que tipo de exame ele vai ter que fazer para identificar que grau ele está, o que é que efetivamente ele tem, qual segmento a ser feito. Só para você ter uma ideia da problemática, algumas instituições financeiras no mundo estão investindo em pesquisa, ou seja, tem uma agência de financiamento nos Estados Unidos que ele anunciou o investimento de 1,5 bilhões de dólares para um estudo ao longo de quatro anos só para entender o que é o Covid longo. Um outro investimento feito no Reino Unido no valor de 25 milhões de dólares, cerca de 18,5 milhões de libras, para financiar quatro estudos sobre Covid longo. Então, além de tudo, a gente ainda está lidando com o desconhecido. Então, muitas empresas estão financiando esses estudos para que possam identificar, entender e ter esses protocolos de seguimento e acompanhamento desses pacientes. Hoje mesmo, Luciana, saiu uma matéria falando sobre o esporte. Então, assim, aquele, falou até especificamente o jogador de futebol, falando que os atletas profissionais e amadores, eles não ficaram livres de ter o Covid, muito menos do pós-Covid. Então, está tendo uma preocupação muito grande porque um dos sintomas do Covid cardiovascular é a arritmia cardíaca causada por uma inflamação no miocárdio que a gente chama de miocardite. Imagine um atleta profissional e mesmo amador, se você não identificar isso, avaliar e acompanhar este paciente, ele pode ter uma parada cardíaca e virar óbito. Então, é um desafio muito grande, tá? Doutora, eu não falei também aqui de pessoas que desenvolvem pós-Covid, diabetes, hipertensão, ou seja, é uma gama de novos problemas nesses pacientes que vão ter que enfrentar depois, muitos deles com essa bomba-relógio já, tic-tac, ali, sem saber. Para a gente finalizar, eu queria que a senhora desse, então, qual é a solução que está sendo discutida hoje pelos médicos para que o Brasil possa avançar em direção a uma solução para a síndrome pós-Covid ou para a Covid longa? A primeira coisa é pensar que o problema existe, que é um problema de saúde pública que vai atingir a população, independente de se público ou privado, a importância de estruturar serviços para atendimento específico a essa população e multiprofissional, como a gente falou aqui, das diversas especialidades e áreas de saúde, é importante essa estruturação e, assim, o suporte a esses pacientes, porque esses pacientes também vão ser adoecidos para um sistema que não tinha esses pacientes, eles estão adoecidos, vão estar incapacitados para o trabalho, muitas vezes mudar de função no trabalho, então, a gente vai ter um alto índice de absenteísmo ao trabalho, que é um outro problema adicional, um custo financeiro, um problema que a gente não comentou aqui, que é o problema da saúde mental, então, o pós-COVID afeta muito o sistema neuropsiquiátrico e a gente está vindo de uma pandemia onde a saúde mental, independente de ter COVID, já foi muito afetada por conta do isolamento, das incertezas, do medo, das perdas financeiras, emocionais, a gente já tem uma população já doente do ponto de vista mental e, adicionalmente, um pós-COVID que também vai gerar doença mental e que deveria, sim, estruturar serviços específicos também para a atenção à saúde mental. Então, é um grande desafio, a gente precisa estar discutindo esse tema todos os dias, comunicando, cobrando dos nossos governantes que se estruturem para atender essa população, sim. e chamando a atenção das pessoas, né, para que aquele probleminha, aquela coisa diferente que ela está sentindo, pode estar relacionada à COVID e ela deve procurar ajuda médica. Doutora Marileia, sem dúvida alguma, um assunto para conversarmos em outras oportunidades, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pelo seu alerta e até uma próxima. Obrigada, Luciana, e só para finalizar, lembrando que a vacinação, que a gente tem que vacinar a primeira e segunda dose, também alguns estudos mostram que a vacinação também trata o paciente do COVID longo, reduz os sintomas. Tem um estudo que mostrou uma redução de 54%. Então, a gente precisa vacinar também como forma de tratamento do longo COVID. Muita coisa ainda sendo descoberta, né? Que bom, doutora, obrigada por trazer para a gente essas novidades tão importantes. Muito obrigada. Muito obrigada a você também que acompanhou a gente aqui mais uma vez. Eu lembro da nossa playlist falando sobre diferentes sintomas, os mais comuns. E peço também que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, divulgar essa informação importante e inscreva-se no canal se por um acaso você é novo por aqui. Muito obrigada. A gente se vê num próximo vídeo. Até lá.